Família, eu tô aqui em São Bernardo, mano E eu marquei com a Com a antiga amiga minha, mano Tá ligado? A Elisa, certo família? A Elisa é uma amiga minha Que eu pegava ela na época da escola, mano Tá ligado família? E aí eu marquei com ela aqui, mano Como ela tá morando, ela não mora lá onde eu morava antes Tá ligado? Ela morou, aí se mudou pra cá E aí eu marquei com ela pra pegar Ela ali no poço, porque o que acontece, mano? É Pessoal onde ela mora aqui agora É muito, tá ligado? Polvinha, essas caminhadas assim Então, buchicho, então Aí ela desceu até o posto ali Eu tô indo de encontro a ela, mano Já tá aqui pertinho, mano Eu parei ali, tá ligado? Já pra começar e pra lá explicar pra vocês Eu tô indo bem devagarinho Certo família? O bom que já tá abertinho do motel, mano Cês acreditam? É isso que é vantagem, mano Eu estou olhando no norte, certo? Aí ó, acho que é esse posto aqui, mano Tá ligado família? Ih, tô vindo aqui pra pegar a Elisa Ixi, será que é ela aqui, mano? Não, não é não Acho que não é não, não é não E cadê a Elisa, véi? Cadê ela? Pô, ela falou que ela tá aqui no posto, mano Cadê a Elisa, véi? Ah, ela aqui, ó E aí, Elisa? Que a moto cai aqui, véi? Acho que vai cair, hein? Pera aí, Elisa Deixa eu só arrumar essa moto aqui, véi Hum, acho que vai cair Ah, vou pôr ela aqui, ó Ui É E aí, Elisa Como é que tá? Tô bem, não sei Ah, tô joia, né, mano? Deu uma caminhadinha pra vir pra cá, hein? Cê não mora mais lá onde a gente morava antes, pô? Não, sim, eu tô aqui Aí cê falou pro pessoal aqui, é meio buchicho Aí cê falou, não, não vou pegar lá perto de casa, não Calma Mas cê mora aqui no posto de fechado, porque aqui eu vi que nós foram me fechado aqui Tô morando aqui agora Né? E aí? Tá bem? Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem gelada, né? Desculpa, mano Tá gelada mesmo Tá friozinho Nossa E aquele resumo que a gente comprou? É isso mesmo? No hotel mesmo? Criante antigamente? Criante Criante É isso, é isso Muda nada Sério mesmo? Tô Tanto saudade de você, mano, beleza telescópio Cê lembra da telescópio que o pessoal fala que nós é o casal dos olhos verdes? Vejo, nós Não tô bom Não é ela, hein? Vamos? Não é, vamos nessa, porque aqui eu não conheço, não sei, né? Tá tranquilo aqui? É, acho que não é de boa, mas vamos É melhor, né? Melhor Bora, chega pra conselho de fechado, tá aqui E aí? Tá arrumando, você viu? Opa, que sai apressado assim mesmo? Sabe colocar ele? Ah, pode levar a mochila pra mim? Porque eu achei que não ia esfriar, aí eu vi sem Aí eu falei que eu coloquei a mochila, eu coloquei a blusa na mochila Aí eu falei, ah, não, quando eu comecei a andar esfriou Eu falei, ufa, ainda vem com o tuxo, mas não Tá friozinho Tá, mano, tá friozinho Ui Então, tem um motel que eu conheço aqui que é pertinho aqui, apesar que aqui tem vários motel, né? Que é bom que cê bora perto de vários motel aqui, ó Na próxima vez até pra ir a pé Esse aqui é o bom Por isso que eu colava lá na quebrada, perguntava lá de você e ninguém falava, pô, Elisa se mudou e tal Aí uma amiga sua lá me passou seu contato, falou, eu tenho o zap dela, vou me passar pra você Aí eu fui lá e falei, nossa, eu tô contando de você, que eu queria me ver, me ver, me ver, me ver Eu falei, eu vou, pô Eu falei que eu vinha Ah, você não sabe o que eu tô contando de você Mas sério, de verdade, tava com muita saudade, velho, fica mesmo Matar saudade, hein Faz o que, quatro anos já, né? Quatro anos É muito tempo, velho Tchau, tchau, tchau Alguns minutos depois... Liza, abaixa a caminha ali... Ah não, deixa que eu abaixo pra você... Enfim já faz, né Liza? Espetáculo aí... Vou levar pra você... Não, o senhor pode levar pra mim... Não, não... Primeiro não, não, não... Que lindo, como sempre, né Liza... Meu, agora pior que eu cheguei aqui... Agora tá esquentando, você acredita? Tá, né? Ui... Apoia o pó aqui no chão aqui, ó... Deixa eu fechar aqui... Nossa, tá ali... Tá ali, tá ali... Ai... Deixa que tá ali aqui, hein... Deixa eu ver a coisa aqui... Tá ali... Nossa... Esquentou agora... Esquentou? Meu Deus, espetáculo, hein... Tá ali... Coisa aqui... Nossa... Esquentou agora... Esquentou? Meu Deus, espetáculo, hein... É... Que não... É... 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 Ah, não. A gente não mora para irse. Aí agora vai irse. Está bem? Não. Vai ir embora, hein? Um pouco de carro. Não. A gente já não vai aproveitar, hein? Comparar a gente não vai para irse. Não. Eu vou lá. Não. Não. Ei, amiga. Você vai ficar aí? Vai ficar para mim mesmo. Eu vou. Eu gosto aqui, né? Essa água quentinha boa. Nossa, a gente chamou. Oxi. Ah, você está no celular aí, né? Eu estou no meu. Só está no casamento, né? É. Não dá para adivinar, né? Eu estou na água. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, você está na água, viu? Não, mas isso não é nada. Você percebeu, né? Sabia que você ia perceber. Sabia. Eu fudei me cuidando. Eu fudei até hoje. Eu fudei me cuidando, mano. Tá ligado? Você acha que tem que cuidar, né, mano? Se não... Eu acho que é isso aí. Não é? Ei, vamos com a minha. Eu estou a ficar ao cifra, eu estou a ficar ao cifra. Eu não sei. Você acha que essa baía estava doada? Que ótimo, né, velho? Ah, estava parecido. Eu estou a ficar ao cifra. E, ó, com isso. Espera aí. Vou ficar de novo aí. Está aberto? Ah, eu estou a chifra. Não dá para adivinar. Não dá para adivinar. Não dá para adivinar. Ah, você está amazando, mano. Ah, foi com isso. Você está mexendo. Está amazando. Ah, está amazando. Não é? Ah, agora dá para adivinar, né? Claro. E aí, vamos fazer aí mesmo? É bom, né? É. E aí, está bom? Está bom? Eu lembro que estou demais. É? Eu estou a abertão demais. Ué, você quer tentar um pouquinho? Está cansado? É. É? Tá? Nossa, eu cansei, viu? Cansou? Não sei. Ah. Só o que eu já estava no quarto ou não, né? Meu Deus, eu não aguento mais, não. É? Eu não era assim, não, antigamente. Ah, também é porque eu vim por mim também, né? Hum. Não, vamos. Não, 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 não. Não, calma. Deixa eu... Respira, respira o corpo, entendeu? Sim. Vamos? Vai? Vamos, vamos. Vamos embora. Mas e agora, você queria aquele ganchinho mesmo que ele fez lá na... Ah, eu lembro que ela vinha morrendo nesse lugar lá, no clube lá, no meio do clube. Tem uma vista que ele fez lá? Aí, lá na minha rede, ó, fechou? Vamos embora. É que a danada se encanta no nosso proceder, tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG, tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG.